Fala aí pessoal, eu tive um problema aqui, que foi o seguinte, esse HD de 3.5", ele não dá certo nessa máquina, entende? Essa máquina até tem a entrada SATA, né, e alimentação junto ali, como podem ver, porém, esse HD não cabe ali, e essa máquina foi projetada para HD de 2.5", que é esse HD aqui, né? Mas, é o seguinte, esse HD aqui, eu achei uma forma de copiar os dados dele, e a gente vai precisar, para fazer essa cópia, de uma fonte para alimentar esse HD, porque ele trabalha com 12 e 5 volts, a gente vai precisar, no caso aqui, esse HD externo, ele tem a, ele faz a conversão, né, de USB para SATA, e até então seria, seria até fácil pensar que seria só colocar aqui, né, tirar ali da gaveta, né, dessa gaveta, pelo tamanho, colocar aqui, né, que dá a entrada, é idêntica, né, é um SATA convencional, porém, quando a gente liga aqui, né, faz a ligação aqui, vamos colocar lá, USB 3.0, ele até liga, né, normal, abrindo aqui o meu computador, a gente nota que ele não aparece aqui, entendeu? Eu acabei colocando o teclado aqui, porque o Google acaba precisando dele, aí então, a gente nota que, que ele não aparece aqui, ele faz o barulho de conectado, né, não aparece aqui, então vamos, vamos dar uma olhada lá no gerenciador de disco, vamos entrar aqui no gerenciador, esperar ele abrir, ó que interessante, ele aparece aqui, disco 1, né, as partições, é, ele aparece também desconhecido, né, esse primeiro aqui é o, é o meu disco principal, né, ele aparece isso, só, não consigo mais fazer nada, então, beleza, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai resolver isso, e também o porquê que ele não reconhece direto aqui. Ó, acontece o seguinte, deixa eu tirar aqui, essa plaquinha aqui, apesar dela ter, né, as dimensões exatas aqui do, do HD de 3.6, né, que isso aqui é um padrão, né, isso aqui é padrão, mas acontece o seguinte, se a gente olhar bem de perto aqui, a gente percebe que a alimentação, a parte da alimentação aqui, e também, pela característica do cabo USB, ser só 5 volts, essa plaquinha vai, vai, vai alimentar o HD com só 5 volts. Então, o que acontece? Nesse HD externo, ele consegue alimentar esse HD aqui, normal, porque esse HD trabalha em 5 volts, só 5 volts. Na descrição dele já fala, ó, 5 volts a 1 ampere. Não sei se dá pra ver bem aí. E esse HD aqui, ele já trabalha com 12 volts e 5 volts. Então, a gente vai precisar desta fonte. Esta fonte tem a alimentação 5 e 12 volts, né, o amarelo é 12, o preto é o GND, terra ou negativo, né, e o vermelho é o 5 volts. O laranja, se não me engano, é 3.3. Mas o que a gente precisa aqui é o amarelo e o vermelho e o GND, né, que é o preto. Aí, beleza. Aqui na fonte, a gente vai fazer o seguinte. Pra ligar a fonte, a TX, essas fontes convencionais, a grande maioria das fontes, na verdade, você vai usar um fio entre o preto, né, o preto, qual que é preto aqui da fonte, e o verde, o único verde que tem aqui, esse verdinho aqui. Em todas as fontes você vai achar isso. Então, a gente vai fazer essa ligação. Aguenta aí que eu vou colocar o fio aqui, porque eu estou filmando e com a mão só vai ficar complicado. Ó, a fonte está ligada. Beleza. Tá. Vamos lá, vamos ligar o HD. Vamos ligar o HD aqui. A conexão de alimentação. Tá ligado. Mas, como que a gente vai fazer essa ligação? Aí que fica a minha sugestão. Bom, pelo menos resolveu pra mim. nesse cenário aqui, existe duas situações. Pra mim conseguir fazer esse HD chegar até aquela máquina, né, pra gente conseguir acessar os arquivos. E vai ser o seguinte. Eu confeccionei esse cabo aqui, né, uma gambiarra, mas serviu muito bem. Essa ponta aqui era de uma placa-mãe velha. Entende? É a... O SATAFEMIA. E esse aqui é um cabo convencional. Aí eu peguei esse cabo, fiz as desligações correspondentes. Depois eu vou tentar colocar em outro vídeo explicando como é que faz esse cabo aqui. E esse cabo serviu com uma luva pra mim, entendeu? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu ligo ele aqui. Né? Aí pra mim não precisar desligar o computador ali pra colocar, né, essa entradinha lá. Eu vou colocar aqui na... nesse conversorzinho. Né? Aí a gente vai fazer o seguinte. Vai ligar só a parte aqui do... do... do cabo... do cabo... SATA... na... na parte da... da entrada FAME aqui, né? Do SATA. E vamos ligar o USB ali, aqui nesse conversor. Vamos lá, então. Então vamos ligar aqui o... USB, né? Ao mesmo tempo que eu vou colocar aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ah, fiz barulhinho. Ah, tá lá. Abriu o nosso HD de 3 polegadas e meia. Meus arquivos estão aqui. Entendeu? E... É isso. Aqui, entrando no gerenciador... Já tá aberto, eu não percebi. Aqui. Ele aparece, ó. Disco. Um. Né? Partição tal. Tá aí, galera. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Também, também dá pra ligar aqui, viu? Só que a gente tem que desligar o computador. É só desligar, colocar o SATA aqui, ligar, e ele vai aparecer como disco também. O disco vai aparecer lá. Bom, fica aí minha dica. Beleza, galera? Valeu. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam dessa ideia. Se foi útil, se não foi. Avalia nosso conteúdo aí. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.